O senhor tirou o vídeo? Oi, eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Aí eu vou botar lá. Pronto. Já terminou, minha gente! O senhor pode sublinhar as fássicas para copiar bem ou não? Hein? Ainda não, professor. Ainda não. O senhor pode sublinhar as fássicas para copiar bem ou não? Aqui, ó. Já disse aqui. Eu só tenho dois minutos para copiar isso aqui, viu? Eita! Passou de lá. E a parte de baixo? A parte de baixo? Não, é só a parte que eu grifei. Não, ali. Tem secagem muito rápida e pode ser tóxica. Se eu tenho baixado, gravado o que mais? Secagem. Tem secagem. E lá no último parágrafo? Puxa! Não sei por que está indo assim. Tem secagem muito rápida e pode ser tóxica, certo? E aqui no Brasil, a venda de tinta spray para grafite só é permitida... Eita, Jesus! Negócio sem mouse, né? Eu não gosto, não. Só é permitida para maiores de 18 anos, até aqui. Só tem dois minutos, viu? Que eu já dei mais cinco da outra. Já não pode ser mais sete, não. Tá com a bexiga? Já copiei, professor. Certo. Tô no final, eu tô no final. Tá bem. Beleza. Davi já terminou. João, Jonathan. Terminei. Ok. Eu tô lá embaixo. Certo, cuida aí. Tô no final, professor. Tô no final, professor. Pronto, vou passar para a outra tela. Então, esse assunto de grafitagem, a gente já tá quase terminando. Essa questão da pintura, certo? Questão da pintura. Aí eu falei sobre essa questão das tintas. Isso aqui é uma atividadezinha que não é necessário. Aí a gente vai pra cá. Aí vocês vão copiar, olha, pichação, grapicho e grafite, certo? A gente sabe muito bem que a pichação é crime, porque ela viola a lei da... É uma atividadezinha urbana, certo? Tem também um negócio de vandalismo. Oi? Tem também um negócio de vandalismo. Isso. Aí as formas de expressão visual... Vocês vão copiar isso aqui. Vocês vão copiar isso aqui até aqui, grafite. Deixa eu ver aqui. As formas de expressão visual da arte urbana estão a pichação, o grapicho e o grafite. Aí a gente... Marconi, você pode copiar essa pichação, o grafite e o grafite? Ah, o subtítulo, no caso? Pode, sim. Aí as primeiras manifestações dessa arte ocorreram nas periferias, certo? Aí você vai copiar tudo isso aqui. É importante você saber a história. É a história deles. Certo. E aconteceu lá nos anos 70, nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Eles colocavam pseudônimos que eles chamavam de tags, certo? As tags eram os pseudônimos. Aí vocês copiem aqui também o que é pseudônimo, viu? Tem que copiar isso aqui também. Copiem isso aí. Cinco minutos. Aí... Deixa eu ver aqui mais. Aí, ó. Eles... Expressar o objetivo. Era expressar insatisfação, marcar transgressão e divulgar. A arte. As assinaturas geravam competição. Vai grifar isso aqui todinho. Aí. Rapaz, vai trabalhar, estudar. Acaba, gente. Acaba, gente. Eu aí escrevi isso aí todinho. E ganhavam notoriedade pelo maior número de tags espalhadas pela cidade. Coloca isso aí, viu? É por isso que nas grafitagens vocês veem as assinaturas, né? E aqueles negócios do cão e tal. Que só quem entende é quem é daquele grupinho bem pequenininho. Que ninguém entende nada, certo? Aí vocês coloquem isso aí tudo sobre fichação, grafitio e grafite. Aí depois nós vamos estudar sobre notação musical, instrumento de metade, não sei o quê. Tudo é mais à frente, nas próximas aulas. Escreve isso aí, viu? Não esquece de escrever pseudônimo. Nome adotado por uma pessoa para não utilizar seu nome verdadeiro. O seu uso é mais comum entre artistas e escritores. O seu uso é comum entre artistas e escritores. Ai, ai, ai. Tá, daqui a pouco termina a aula. Aí termina de copiar aí, viu? Chama a Luísa aí. Chama a Gabriel, gente. Eu chamei a Luísa, só que ela não ouviu agora. Ah, é porque o celular dela tá descarregando, era. Isso mesmo. Ela disse que o celular dela tava descarregando. Então, porque ela tirou do carregador, que ela também disse que tava no carregador. É, mas tu não sabe como a Luísa é, que ela tá fotografando o vento. Aí eu vou tirar o print dessa tela, pra ela copiar, que eu vou botar lá no grupo. Alô? Oi? Alô, alô, alô. Oi. Eu sei que ela tinha acabado aí. Não, eu tô aqui. Isso acaba de 12h20. É melhor de copiar, Davizinho? Rapaz, eu tô tirando o print pra copiar depois, porque como eu não achei a matéria, eu não achei a matéria. Você é um mestre dos magos. Pois é. É, Gustavinho já terminou. Assinatura geral, competição. Eu já tô copiando logo, pra não ficar com as ameaças de perder ponto, se eu não copiar depois. É o que, Arthur? Eu tô copiando logo, pra não ficar com as ameaças do senhor de perder ponto, se eu não copiar. É, tudo é avaliação, né? Aí depois eu vou pedir pra postar lá no Google Sala de Aula, e se não tiver, aí você já sabe. Que é a parte da sala. Eu vou ganhar um webcam, pra eu botar nesse notebook, a webcam dele é muito ruim. Amanhã queria comprar um webcam pra me botar aqui e ficar com o vídeo pro senhor, só que eu não gosto, não. Não gosto. Aham, né? Ah, tá certo. Eu vou pedir a elas, e olha, compre, porque eu quero ver Gustavo, quero ver se ele tá sem tarifinha. Pronto, eu só coloco se o Arthur ficar com a webcam ligada também. O computador e o celular dele tem. Não, só o celular vai ser do mesmo, mas não quer dizer que eu vou usar. Aí eu quero ver se a casa tá arrumada. Se, Gustavo, tem... Professor, meu quarto é literalmente um local que o pessoal guarda as coisas. É literalmente isso, meu quarto. É um desastre o quarto. Tô ligado com a minha filha. Sabe aquele quarto da bagunça, que todo mundo coloca as coisas, vai armazenando, armazenando, armazenando. Deus me livre. Abriram espaço, colocaram minha cama e uma coisa. Só que daqui a um tempo eu já vou pra minha casa nova, que vai ter segunda, vai ter tudo, daí... Aí vai... Pessoal, já terminou, João, já terminou, já... Eu já, eu já. Já terminei. João... Terminei, terminei. Eu não, 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 não. Tô esperando até a última frase, que eu preciso passar adiante. Então, olha, o grafito e as formações de expressão da arte visual urbana estão a pichação, que é creme, o grafito e o grafito. As primeiras manifestações dessa arte vão acontecer lá nos Estados Unidos, em Nova York, na década de 70, e eles usavam as chamadas tags, que hoje é muito esse negócio de tag na internet, não sei o quê. Eram letras estilizadas, como assinaturas, com os nomes ou pseudônimos de seus criadores, certo? Eles deixavam registros em muros, paredes e trens, lá do metrô da cidade de Nova York. Aí essas letras foram ganhando mais formas elaboradas e com efeitos de movimento em muitas cores, e passaram a ser chamadas de through-ups, certo? Through-ups quer dizer verbo com diferentes significados. Em relação à arte urbana, o termo assuma o sentido de algo construído rapidamente, certo? O objetivo era expressar insatisfação, marcar transgressão e divulgar sua arte, além de assinar essa obra de arte, eles geravam uma competição entre si e, justamente, quem tivesse o maior número de tags é que estava ali na evidência, certo? Aquelas tags espalhadas pela cidade. Lá no trem de João Pessoa, aqui no trem de João Pessoa, que corta Santa Rita, Bahia e Cabedelo, tinha um vagão assim, todo pichado, todo pichadão, todo grafitado, certo? Eu vou passar, viu? Já terminaram? Tchau! Já terminei, já, já terminei já, professor. Quem disse que está na última frase, eu vou apagar, eu vou passar, viu? Aí, ó. Já era, pode ir, vamos embora. Pronto. Eita! Ai, meu Deus! Eu apertei o lado aqui, o contrário. Eita! Passei direto. Pronto. Aí, como eu disse a vocês, aí tem um vagão que tinha essa parte, essa parte aqui, certo? Lá, aqui no trem de João Pessoa. Olha, no Brasil, lê pra mim aí, o Gustavo. Gustavinho, lê pra mim. Olha, Gustavo, lê aí, pô. Pera aí, pô. Eu tô ajeitando aqui o negócio, a tela pra poder ler. Pronto. Ajeito. No Brasil, as tags também são chamadas de pichação ou picho. Calma, calma. Não precisa gritar não, cara. E no final da década de 1970, apareceram em minutos locais da cidade de São Paulo, aos poucos, foram dando espaços ao throw-ups ou grapichos, que também eram estilizados e coloridos. Por que vocês estão conversando na hora que o colega tá lendo, hein? Isso é foto de educação, viu? Eu tô só observando. Eu tava lá da outra sala escutando, viu? Aí, olha, aí tem esse aqui. Tem vários trens no Brasil todinho que tem esse grapicho nos trens, certo? E aqui no Brasil, a década de 1970, ele foi divulgado e até hoje ele se encontra nessa questão da divulgação da arte urbana, certo? Aí nós temos aqui, como só faltam dois minutos, vão ficar aqui nessa parte da página 22, que a gente vai encerrar aqui, viu? Ah, não, ainda não deu tempo, não. Não deu tempo, não. Ainda tem. Ainda tem tempo. Aqui, ó. Então, vocês vão escrever aqui, ó, o grafite. Deixa eu... Vou grifar aqui. O grafite que conhecemos hoje surgiu do grapicho, mas possui características diferentes. Os primeiros grafites, você bota aí, ó, não tinham autoria definida e eram vistos como um tipo de vandalismo, certo? Como a arte marginal, assim como os autores das tags e True Ups. Copiei essa parte todinha aqui, certo? O grafite passou a ser reconhecido no Brasil e no mundo e conquistou novos espaços de exibição, como museus e galerias, certo? Pronto. Então, vocês copiem isso aí. Deixa eu tirar um print para eu mandar para a Luísa. Escreve isso aí, certo? Vamos escrevendo aí, que eu vou aqui na outra sala. É, faltam só três minutos. Se quiser encerrar, a gente vai dar para a Luísa. Tchau, tchau. Ok, tchau! Tchau, turma, até amanhã. Bom dia para todo mundo. Obrigado, professora Dani. Tchau. Isso é na aula. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. E agora ela tá dando seis. Terminaram, gente? Não! Calcule aí, viu? Só tô de olho. Tchau. Eu vou terminar aqui a aula de artes e vou fazer as coisas ali. Viu? Amanhã não esquece que tem aula logo cedo, viu? Beleza, professor. Ok. Aí amanhã vocês têm três ou quatro aulas. Não sei, não lembro. E quando chegar o outro computador, aí vai ter mais aulas, viu? É o quê? É. Aí vai ter mais aulas. Se der, eu vou falar com a dona Daísa pra ver se junta ou está nas aulas de artes e a aula de sociologia, eu vou juntar as turmas. Uma turma grande com uma turma pequena. Certo. Por exemplo, essa aula era pra ser com sexto ano. Aí, sexto ano, ele pergunta muito. Vocês também perguntam, mas não é pra brincar, não. Se brincar, já sabe, viu? Certo. Terminei, Marco Lula. Pronto, terminou, Davizinho. Marquinho, já terminou. Davizinho, terminou. Gustavinho, terminou. Aí, terminei. Beleza. Eu vou copiar depois. Hã? Os povinhos terminou, não. Arturzinho, terminou. Certo. Joãozinho, terminou. Estonópolis, espaço de exibição. Certo. Jonatazinho, terminou. Jasminzinha, terminou. Terminei, professor. Pronto. Pra vocês que terminaram, bom dia. Podem ir. Tchau. Bom almoço. Até a próxima aula. Tchau. Terminou. Bom dia, galerinha. Tchau. Boa tarde. Tchau, galerinha. Até amanhã. Até amanhã. Eita. Arthur pegou o foguete agora. Eu estou aí com o Pereira. Só falta procurar um mais alto. É, tá certo. Pronto, gente. João, terminasse? Sim. Tchau. Então, vamos encerrando aqui a aula. Tá certo? Até amanhã, viu? Tchau. Tchau, gente.